Enxerga o som do atabaque Enxerga o som do atabaque, ele mexe e mexe e cá Enxerga o som do atabaque, ele mexe e mexe e cá Canto ao sol que se levanta, canto a lua ao deitar Canto o vento que balança, canto as águas e o ar Canto a terra e o barro, canto a brisa e as folhas Africando o meu canto, o lorum vai me inspirar Enxerga o som do atabaque, ele mexe e mexe e cá Ando pelo universo com o som a me tocar Ele toma minha alma e me faz acreditar Ele chega de mansinho e me toca o coração Seu lugar é onde chega, ele escolhe a condução Vai chegar o som do atabaque, ele mexe e mexe cá Vai chegar o som do atabaque, ele mexe e mexe cá Vai chegar o som do atabaque, ele mexe e mexe cá Vai chegar o som do atabaque, ele mexe e mexe cá De eixo a oxalá, este som em mim passeia Ele enche a minha vida, com alegria apresenteia Ele só me fortalece a natureza a respeitar A olhar com mais amor, o irmão que ela me dá Vai chegar o som do atabaque, ele mexe e mexe cá Vai chegar o som do atabaque, ele mexe e mexe e mexe cá Vai chegar o som do atabaque, ele mexe e mexe cá Vai chegar o som do atabaque, ele mexe e mexe cá Música